Música Bem vindos a mais um chapéu do Presto O episódio de hoje é aquele episódio que eu faço todo o último domingo do mês E esse eu quase esqueci porque Bem, o mês termina na quinta-feira Então quase que eu comi bola E fiz meio que Estou fazendo justamente no dia Que o vídeo vai ao ar Mas também foi um mês bastante difícil A gente está em agosto Esse agosto voltou as aulas Teve várias coisas no trabalho E aí eu não consegui ler o tanto que eu lia normalmente E por não ler tudo que eu lia normalmente Digamos que eu não consegui Foi difícil dessa vez Encontrar revistas que Nossa, eu tenha me maravilhado dessa forma Então eu tive que dar uma acelerada No fim de semana Ler mais coisas Coisas mais pontuais Aquilo que eu sei que talvez seja legal E cair do cavalo algumas vezes Mas não tão forte Quanto a pior Que eu já separei desde o começo do mês E acho que todo mundo já sabe Porque eu tenho reclamando dela o mês inteiro Mas enfim Último dia do mês Último domingo do mês Não último dia Último domingo do mês Eu vou apresentar As melhores leituras E a pior leitura que eu tive Nesse mês de agosto de 2023 Mas vamos começar então Com... Vamos começar logo com o pior Porque bem todo mundo já sabe Que foi Planeta Lázaro Aqui tem um vídeo no canal Logo no comecinho do mês Essa aqui Eu não sei exatamente o que é É o Mark Waid que faz E aí vem uma grande decepção Que eu gosto bastante do Mark Waid A Nicole Manes Alex Adel Bem, tem um monte de gente nos roteiros Danny Culver eu acho Eu gosto dele também Tem vários desenhistas Enfim O que a gente tem aqui no Planeta Lázaro? É uma história Que Como foi vendida Numa edição única Sem numeração Eu achei que fosse uma história completa Obviamente Histórias de super-heróis Está dentro de uma continuidade Bem ou mal Está dentro de uma continuidade Mas Ela precisa ter um começo E ter um fim De alguma forma O Planeta Lázaro não tem isso O Planeta Lázaro vai mostrar Um cenário Um planeta Terra Que está sendo assolado Por várias catástrofes Naturais Que não são tão naturais assim Elas foram provocadas Por uma Um mexer Eles mexeram onde não deviam Nos poços de Lázaro O mundo está convulsionando Praticamente O Robin é um dos protagonistas Se não o protagonista E aí eles tentam Resolver a situação Evitar que o mundo seja destruído No meio disso Tem demônios Que aparecem Que são Que querem Dominar A Terra O próprio planeta Sendo destruído Existem Esses demônios Por trás Mas enfim Minha confusão toda É que A história não tem Não começa aqui Ok Ela não começa aqui Ela vem Daquela Batman vs. Robin Ou Robin vs. Batman Que é uma série Que está sendo publicada Ou que foi publicada aqui no Brasil Aquelas edições de 50 páginas E eu não fui atrás E tal Beleza Isso aqui vem logo depois Da quarta edição De Batman Ou de Robin vs. Batman E tem algumas Algumas menções Importantes Do Batman E Superman Que é uma outra revista mensal Que a Panini Que a Panini lança Acho que nem é mais mensal Bem Estou exatamente Ah não É que eu não compro É uma Que é o Mark Waid Que faz as histórias Beleza Não tem o começo Já está no meio Meio caminho andado Meio que subir no No ônibus E querer sentar na janelinha Já começa meio Meio errado Mas enfim Aqui a gente tem Um texto Texto introdutório Dos editores Na verdade Tem dois textos introdutórios Bem grandes Esse aqui Para explicar quem Que é o Príncipe Macaco Um personagem inspirado Nas histórias Nas lendas chinesas Da Jornada para o Oeste Que não foi publicado no Brasil Mas ele já existe Há algum tempo Nos quadrinhos Dos Estados Unidos Lá da DC E tem outro texto introdutório Para quem não vem lendo Nem Batman vs Batman Nem Robin vs Batman E ok Vamos pegar a história Do meio do caminho Pelo menos tem esse início E aí você lê A história Ok Divertidinho No tal Não fede nem cheira Tem envolvimento com a magia A magia Também está convulsionando Os personagens mágicos Estão sem poderes O que vai acontecer O que não vai Quando você chega na metade Da história Eu acho que eu já estou perdendo Muito tempo nessa revista Ela não termina Ela fica num Num hiato Assim Todas as resoluções Conclui em Batman vs Robin 5 Está escrito aqui Conclui em Batman vs Robin 5 Como assim Ela não tem começo Ela não tem fim Depois a gente tem Várias páginas Que são Historinhas De personagens Que não estão tendo mensal Atualmente Seja o Aquaman Seja a René Montoya Tem também aqui Do nuclear E tal Personagens que parece Que vão ganhar Edições Títulos próprios Como aqueles Dia do quadrinho nacional Dia do quadrinho nacional Não Dia do quadrinho gratuito Tem várias histórias Cinco páginas Para mostrar O que vai ter depois Qual que é a surpresa É que Bem Quem comentou no canal Depois eu conversei O final De Robin vs Batman É péssimo Ela estava vindo Numa pegada boa Nas primeiras edições Aí Pós Planeta Lázaro Não conclui direito É super apressado E tal As histórias Que foram publicadas aqui Essas extras De possibilidades Não tiveram continuidade Então Planeta Lázaro É um erro Editorial Dos Estados Unidos Que a Panini Trouxe para cá De uma forma Errada também Porque deveria ter sido Publicado dentro Da Batman Da Robin vs Batman Porque é uma história Que pertence Robin vs Batman É um arco Do Robin vs Batman Não é uma História Independente Sobre Uma mega saga Ou uma mini saga Que seja Não Isso aqui é Robin vs Batman Então Bem Está concorrendo A pior do ano Sem eu precisar Me esforçar muito Agora vamos para Histórias boas Eu já perdi mó tempo Vamos lá Dylan Dogg O último homem da terra Foi uma Essa aqui faz parte Da série Principal do Dylan Dogg Que vai pegando As histórias Mais antigas dele São histórias É uma revista Que foi publicada Originalmente na Itália Em fevereiro de 93 E diferente do tradicional Tem duas histórias Aqui dentro O último homem da terra E Incubus Ambas do esclave E uma com o desenho Do Picato E outra com o desenho Aqui Deixa eu ver Esse encontro Do Conrado Roy Bem Essas duas Essas duas histórias São muito legais Primeiro que Incubus Ela já foi publicada No Brasil uma vez Numa revista Da editora Record Se não me engano Num formato grande E tal Que é super difícil De encontrar E vai falar Sobre realidades Paralelas De um cara Que vendeu A sua memória Para ter uma vida Perfeita E depois Que esteja Sua memória De volta E praticamente Perde a vida Perfeita Bem divertido Essa é Incubus Mas O último homem da terra É que é A história máxima Dessa edição Porque Como muito se falou Na própria Itália Se o Dillandog Fosse encerrado O fim do Dillandog Seria nessa edição O último homem da terra Vai mostrar O Dillandog Indo para o futuro E voltando para o presente Em fluxos de pensamento Daquela forma Bastante onírica Do personagem Mas Sem saber Desenvolvendo Uma Uma questão De uma praga Que acontece E que mata Todo mundo Só sobra ele E aí ele tem uma Não é uma redenção Mas ele tem Um encaminhamento Para um outro Para um além É uma transição Para um pós-vida Praticamente Um pós-vida Não religioso Mas um pós-vida Muito interligado Com as questões Do próprio Dillandog Então Eu gosto Do Dillandog Ele passou Com a edição 400 Gosto muito Das histórias atuais E tem muita história Boa Que não foi publicada No Brasil ainda Mas se ela terminasse Aqui Na Dillandog 77 Ia ser um final Bem Bem digno E que amarraria Completamente O que é a essência Do personagem Então vale a pena Com uma das melhores Leituras Desse Desse Mês de agosto Continuando Homem-Aranha Caçada Perdida E vocês vão ver Que eu só estou trazendo Revistas que vão Remeter A outras possibilidades Caçada Perdida É uma amarração Do Demathez É uma história Que vai se passar Naquele período Da saga do clore Em que o Peter Está sem poderes Então ele está Em Cleveland Não, em Portland Com a Mary Jane Grávida e tal E aí ele é atacado Pelo Kraven Mas o terceiro Quarto Kraven Que é Eu esqueci o nome Do personagem Eu já li no começo Do mês Mas enfim É um tipo de um ajudante Do Kraven Que sempre acompanhou E aí ele estava Na fase que o filho Do Kraven Estava atacando O Peter Mas o filho do Kraven Foi morto Pelo Kane E aí Esse ajudante Fica puto E vai querer Tirar satisfação E é isso que a gente Vê nessa história Porém isso que eu falei Serve só para Acender a fagulha De início Dessa Dessa narrativa Porque isso vai Muito além A gente tem uma história Que vai falar Sobre luto Que vai falar Sobre a perda A perda dos poderes Do Peter Que não consegue Se adaptar A uma vida comum A perda Da própria As mortes Que foram Que ocorreram E O futuro O que a gente tem Para o futuro Até porque Com esse símbolo Do filho da Mary Jane A Mary Jane grávida Apontando para uma Nova possibilidade E aqui o Dematês Ele faz essa amarração Também com o Strazins Que é a fase do Totem Então existiam Os anos 80, 90 e 2000 Todos dentro De uma única Revista De uma forma Muito bem amarrada Contratando personagens Que tinham sido Esquecidos Na época E que foram Bem Coordenados aqui Foi uma leitura Que eu gostei mesmo Ela também É uma das primeiras Que eu li Nesse mês de agosto E ela continua sendo Uma das melhores Que eu li Nesse Durante o mês inteiro Bem Bem interessante Se vocês puderem Atrás Se vocês gostam Do Do Homem-Aranha Ou da Última Caçada Essa Caçada Perdida Ela Presta uma homenagem Bem interessante Ao Craven E ao Ao Peter Parker E aí terminando A gente tem Superman Vermelho e Azul Uma história Uma revista especial Em homenagem Ao Superman É uma revista Que inicialmente Foi lançada Nos Estados Unidos Em seis partes De Seis partes antológicas Cada edição Reunia uma equipe De criativa Com cinco revistas Dentro Então Nessa Superman Vermelho e Azul A gente vê A essência do Superman Que é muito mais Do que o cara Alienígena Que bate em pessoas Mas ele é o Cara Que traz esperança Que é um símbolo Para os heróis Do mundo dele Para os artistas Do nosso mundo É um personagem Mais humano Que qualquer ser humano Então É uma revista Símbolo Do Super Que acho que vale Muito a pena Agora só Para duas menções honrosas Que acho que vale A pena falar São dois nacionais Pequenininhos A gente tem Do Frio que nos habita Do Lua Azul Que com Marcelo Munhol É uma adaptação De uma crônica Sobre o frio Que o Munhol Escreveu E o Luanzuque faz Muito rápida Muito gostosa Envolvente Uma história De cotidiano Na verdade É uma poesia De cotidiano Sobre o frio O frio Climático O frio das pessoas Vários tipos De frio Em pouquíssimas páginas E com uma arte Que é muito sensacional Eu gosto muito da arte Do Marcelo Munhol Do Luanzuque E a outra menção honrosa Tem o Visita Do Léo Finoc Que saiu pela Balão Editorial Aqui a gente já tem Um traço Obviamente Cartunizado E aí vai contar A história De um Do Marcelo Que é um carinha Que foi fazer a visita Para um tio dele Na verdade Ele foi pedir Um asilo Não Pedir uma moradia Por um tempo Que ele prestava Estibular no Rio de Janeiro E precisava passar Uns dias Na casa do tio E aí no que ele passa Ele vai reencontrar A família E vai ser Toda aquela relação familiar É uma história Com um ritmo Bem interessante Bem gostosinha E que também Vai falar de fantasmas Inclusive Tem uma sequência final Grande Mas bastante Que pega Bem A atmosfera De terror Mesmo sendo Uma história De humor Legal Rapidinha São duas leituras Que acho que vale a pena Como menção honrosa Pelo menos Enfim Esse foi o vídeo Sobre os melhores E pior História Revista Que eu li Agora em agosto 2023 Espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Assine o canal Comentem aqui Se vocês leram Alguma dessas Comentem Quais são as suas melhores E piores leituras Desse mês A gente conversa Nos comentários Sempre tem Várias sugestões E aí eu vou anotando Ou vou fugindo Se são das piores E bem Comentem A gente conversa nos comentários Me sigam Na Roupestogal A gente fala sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajudou muito o canal Todas essas Vocês encontram pela Amazon E como eu falei Lá naquele vídeo Do Planeta Lázaro Por pior que seja Se vocês comprarem Pelo link da Amazon O Planeta Lázaro Vai me ajudar bastante A repor o dinheiro Que eu gastei com essa porcaria Então Me ajudem Ou comprem uma coisa Bem melhor Que vale a pena É isso Também tem o Fortaleza Côte Que é o podcast Que eu faço com o Rafael Do Multiverso 38 Com várias Tem vários temas A gente fala sobre filmes Sérios e quadrinhos Faz várias entrevistas Faz várias recomendações São episódios de certa forma temporais Procure no Spotify A Correia de qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê então No próximo episódio Eu acho que eu falei tudo Até mais E bons quadrinhos